Cenáculo Rainha da Paz Se inscreva em nosso canal do Youtube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Domingo, 30 de julho de 2023 Amália de Jesus Flagelado, foi uma religiosa católica que viveu no Brasil no século XX. Ela foi visitada por Jesus e por Nossa Senhora em várias ocasiões. Durante essas aparições, Jesus e Nossa Senhora revelaram a ela o terço das lágrimas. Jesus revelou à irmã Amália que os pedidos feitos nessa oração, através das lágrimas de sua mãe seriam concedidos, e Nossa Senhora prometeu atender as súplicas através da oração da coroa de suas lágrimas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por ação inicial Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus Crucificado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que, com tanto amor, vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que, na Terra, realizando a vossa Santíssima Vontade, possamos um dia, no Céu, vos louvar por toda a eternidade. Primeira dor A profecia de Simeão à Virgem Maria Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na Terra, e que mais vos ama no Céu. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Segunda dor A fuga de Maria e José para o Egito Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Terceira dor Maria perde Jesus por três dias Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Quarta dor Maria encontra Jesus carregando sua pesada cruz Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Quinta dor Nossa Senhora assiste a dolorosa morte de Jesus na cruz Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Sexta dor Jesus é descido da cruz para os braços de Nossa Senhora Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Sétima dor O sepultamento de Jesus separa Nossa Senhora de seu Filho Jesus Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Meu Jesus, ouvi os nossos roubos, pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E que mais vos ama no céu Oração final Virgem Santíssima e Mãe das Dores Nós vos pedimos que junteis os vossos rogos aos nossos A fim de que Jesus, vosso divino Filho A quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de Mãe Ouça as nossas preces e nos conceda Com as graças que desejamos A coroa da vida eterna Amém Por vossa mansidão divina Ó Jesus manetado Salvai o mundo do erro que o ameaça Ó Virgem dolorosíssima As vossas lágrimas derrubaram o império infernal Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Meu irmão, minha irmã Se inscreva aqui no canal do Youtube Cenáculo Rainha da Paz Deixe o seu like Aperte o sino de notificação Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular E não deixe de ver também Os outros vídeos aqui do canal Deixe nos comentários o seu pedido de oração E compartilhe Deus te abençoe Que você tenha gostado Amém.